Mas você sabe que tudo que a gente falou agora não interessa, né? Porque, pela lógica, quem vai vencer é o Poirier. Porque, na primeira luta, MacGregor com cabelo venceu o Poirier careca. Sete anos depois, quem é que tá careca e quem é que tá com cabelo? Então, pela lógica, obviamente, matemática, o Poirier vai vencer. Mas eu não gostei dessa história do careca perder, não, cara. Tá errado isso. O careca tem que vencer, cara. Finalmente, depois de um ano, uma aposentadoria fake e muito lenga-lenga, Conor McGregor está voltando ao octógono contra um adversário um tanto familiar, que é o ex-campeão dos leves, Dustin Poirier. Os dois já se enfrentaram lá em setembro de 2014, no UFC 178, e agora, na luta principal do UFC 257, eles vão se encontrar de novo em uma luta de cinco rounds. E, para ajudar a palpitar essa luta comigo, eu trouxe aqui o André, do canal Contra Golpe. Seja bem-vindo. Fala aí um pouquinho do seu canal. Se apresenta aí pra galera. Fala, galera. Beleza? Aqui é o André, canal Contra Golpe. A gente faz esse vídeo aqui no YouTube sobre MMA já desde 2013. Tem um tempão que a gente tá nessa estrada aí. E aí o Carlos me convidou pra poder participar aqui do canal dele. Fico honrado. Muito legal falar desse evento. E é um evento numerado, tem muitas lutas boas, principalmente aí em relação à categoria dos leves. Muita coisa vai ser definida nesse sábado. E é isso aí, pessoal. O link do canal do André, que vai estar aqui na descrição. Vocês podem ir lá conferir, se inscrever no canal do cara, que é muito bacana. Veterano aqui do YouTube, né? Mas bom, André, toda vez que a gente vai falar de uma revanche, a gente tem que pegar, primeiro como base, a primeira luta entre os dois lutadores. Só que essa primeira luta entre o McGregor e o Poirier foi há tanto tempo e tanta coisa mudou que aí meio que parece que ela aconteceu um universo paralelo. Porque de lá pra cá, o Poirier fez, se não me engano, 13 lutas, enfrentou diversos ex-campeões, né? Justin Gate, Eddie Alvarez, Anthony Pets e o próprio Max Holloway, quando ele ainda era campeão. E, cara, é um lutador completamente diferente. Como eu falei agora, conquistou o cinturão interino da categoria dos leves. E o McGregor também não fica muito pra trás, porque desde aquela luta ele bateu o Aldo, se tornou campeão dos penas, campeão dos leves, enfrentou o Floyd Mayweather, enfrentou o Nate Diaz duas vezes, enfrentou o Habib. Estamos aqui, sete anos depois, desde a primeira luta. As coisas mudaram, o peso mudou, que a primeira luta foi no peso pena. Tudo mudou. Mas será que o resultado dessa revanche vai ser diferente? Pois é, quando você tava falando aí, pra mim, eu tava esperando você falar do peso, né? Que, pra mim, é uma coisa extremamente relevante. Categoria de peso diferente. A mão do McGregor fica mais pesada nessa divisão, que ele vai ter mais massa muscular, não vai precisar ficar aquela caveira que ele ficava pra lutar na categoria de baixo. E o Dustin Poirier, nessa categoria, tem aguentado bastante pancada, né? Mas eu acho que a mão esquerda do McGregor ainda é muito pro Dustin Poirier. O que eu acho que o casamento de luta não é bom. O Dustin Poirier é um cara extremamente preciso, mas ele é um cara que tem muito volume de golpe. E pra emplacar esse volume de golpe, ele se expõe e é acertado uma ou outra vez. Então eu acho que, em algum momento, a mão esquerda do McGregor vai entrar e o Poirier não vai resistir. Eu acho que o Poirier poderia usar a estratégia de tentar levar a luta pro solo, usar o jiu-jitsu dele, mas não me parece o que ele vai fazer nessa luta. Eu acho que ele quer provar um ponto em pé e eu acho que talvez seja carne demais pra ele mastigar a mão do Conor McGregor. O que eu acho da mão esquerda dele é que não é, digamos assim, força, como é a mão do Ben-Ganou, como é a mão do Derek Lewis. É mais a precisão, onde ela bate, a velocidade e o ângulo também. Mas querendo ou não, como essa mão não é força bruta, digamos assim, quando os rounds passam, como a gente sabe que o McGregor cansa bastante rápido, basicamente ele tem 10 minutos de luta, quando ele vai ficando mais cansado, meio que ele perde essa precisão, essa velocidade e por causa disso a mão dele meio que deixa de ser tão perigosa. E assim, como você mesmo falou, o Poirier tem aguentado muita pancada nessa categoria, ele não sofre mais aquele corte de peso absurdo que o McGregor também sofria. Então, eu acho que o Poirier, ele também até falou isso em entrevista, agora na coletiva de imprensa, que ele quer fazer uma luta longa. E eu acho que essa é a melhor estratégia pra ele. Se ele conseguir suportar essa pressão do McGregor nos dois primeiros rounds, eu acho que a luta muda completamente o rumo a favor do Poirier. E são mais três rounds, né? São cinco rounds essa luta. Então, não necessariamente quer dar, mas eu acho que a partir do terceiro round, se o Poirier conseguir chegar até lá, ele acha que ele vai conseguir pontuar mais, acertar os melhores golpes e acabar levando a luta na decisão. Porém, contudo, todavia, esse negócio de apanhar muito, de absorver muito o golpe, né? É uma faca de dois gumes. E o McGregor, como eu falei, os ângulos que ele ataca, a precisão e a potência, querendo ou não, não é que a mão dele não seja força bruta, que ela não seja potente. É uma mão potente. E, cara, se entrar ali no Poirier, sinceramente, eu não acho que ele vai conseguir resistir. Eu acho que basta um golpe preciso e bem encaixado, que é a especialidade do McGregor para apagar o Poirier. Ele já fez isso antes, né? Eu acho que o McGregor, sinceramente, é o favorito, mas tem jeito para o Poirier vencer, né? Ele não é bola jogada fora, que nem o Dana White e a maioria da mídia estão contando aí. Eu concordo com você. Eu acho que o Dustin Poirier é um lutador fantástico e tem estratégia para ele lutar, né? Ele tem que evitar, como você falou, o momento da tempestade. Tem que evitar aquela parte em que o Conor McGregor é mais perigoso. O Conor McGregor fica com o fôlego bem debilitado aí depois do segundo round, né? Do terceiro round para frente. Se o Poirier conseguir arrastar o McGregor por essas águas profundas, o McGregor vai ter dificuldade, sim, e o Poirier cresce nesses últimos rounds. Então pode trazer perigo. O problema é ele sobreviver, porque o Poirier tem que mudar completamente o estilo do jogo dele, porque o estilo do Poirier não é esperar. Ele tem trocação franca nas lutas dele no primeiro e no segundo round. Ele tem que abdicar dessa característica, que é uma característica que fez o Dustin Poirier ser quem é, para ele poder enfrentar. É uma mudança de estratégia que seria inteligente se ele conseguisse fazer, mas eu não sei se ele está afim de fazer ou se ele quer mostrar esse jogo em pé. Então, se ele sair da característica dele e lutar de forma inteligente, ou espremendo na grade, ou tentando derrubar, eu acho que o Poirier tem bem mais chance de vitória. Mas eu acho que ele vai querer trocar, e uma hora ou outra, trocando ali no primeiro e no segundo round, a mão do McGregor é muito poderosa e eu acho que vai acabar derrubando o Poirier. Uma coisa também interessante do jogo de quedas é você tirar a atenção do McGregor só para trocação, porque meio que a gente está esperando que seja uma luta totalmente em pé. Aí, se o Poirier só tenta ou finta, começa a fintar quedas, ele já vai começar a olhar tanto para frente como para baixo. As quedas, tentar mesclar as ações assim para tentar confundir o McGregor. E se conseguir quedar, ficar por cima, ótimo, né? E aí a gente já viu que das quatro derrotas do McGregor, todas foram por finalização no solo. Então, vamos lá. Palpite final. Você acredita que vai ser como? O método, o vencedor, o round? Qual o seu palpite final? Eu acho que pelo fato da gente não ter o Thrashtalk que teve na primeira luta, né? O McGregor era uma das primeiras lutas do McGregor em alto nível, né? Ele fez um Thrashtalk gigante contra o Dustin Poirier e deixou o Dustin Poirier irado. O Dustin Poirier ficou com ódio que foi para cima, que nem um maluco. Embora o Dustin Poirier goste da trocação, ele não ataca displicente como ele fez na primeira luta e acabou dando brecha para ser contragolpeado e foi nocauteado muito rápido pelo McGregor. Eu acho que dessa vez ele vai estar um pouco mais comedido. Acho que os ânimos estão mais assentados. A característica do Conor agora já está mais mapeada por todo mundo. Então eu acho que vai ser uma luta um pouco mais longa. Eu acho que vai acabar ali pelo segundo round com o nocaute a favor do Conor McGregor. Cobou meu palpite. Que droga. Na verdade, quando eu imagino essa luta, eu imagino bastante a luta do McGregor contra o Ed Alvarez, onde o McGregor destrói no primeiro round finaliza no segundo. Eu acho que vai acontecer algo bem similar. Infelizmente, o André já roubou o meu palpite, mas é isso aí também. McGregor, o nocaute no segundo round é o meu palpite. Bom, pessoal, esse aqui foi o primeiro vídeo dos nossos palpites para o UFC 257. Ainda tem um vídeo da luta entre o Dan Hooker e o Michael Chandler. Eu vou deixar aqui no iCard para você acessar o link. E também na descrição vai estar o canal do André, o Contragolpe. Se inscreve lá no canal, que os caras são bons demais no conteúdo e estão aqui há muito tempo, né? Então, é um dos melhores conteúdos aqui do MMA. Então, segue lá. E aí, André, alguma mensagem final aqui para os fãs? Obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado pelos elogios, né? Eu não sei se a gente é bom ou se não, mas a gente se esforça bastante. Valeu aí, galera. A gente se vê no próximo palpite. Até mais. Falou.